Fala galera seja bem vindos aqui ao mais um vídeo no canal que é uma foto de bagunça porque bagunça simples porque aqui a gente tem tudo tem tutorial tem jogos tem arquivos ou fotografia eventos e tudo é uma bagunça esse canal tô conseguindo tá trazendo o vídeo aí pra vocês aí pelo menos um vídeo por dia nesses dias eu tô trazendo mais vídeo de gameplay e um tutorial por semana porque porque tutorial dá mais trabalho para fazer mais uma demanda e gameplay é uma coisa que eu gosto de fazer pra caramba né então vamos lá vamos aqui com essa partida de left for dead qual é o intuito aqui não morrer tentar ganhar uma partida porque tá feio a maioria dos jogos que eu tô pegando pra jogar tão morrendo muito tô até que pensando já em fazer um tratamento psicológico que o negócio tá feio e tentar ir pra cima e vamos ver que sai vamos ver que a galera aí estrelando aí no dead center mimimi craft ali e já começou aqui vamos ver por onde que eu tô cadê eu cadê eu aonde eu tô pelo amor de eu já morri porra eu já morri porra eu vou nem falar ela em cima aparecendo ali ó o cara já no bosta eu tenho essas pilhas vamos lá aqui Eu estou aqui! Olhe! Hunter! Ele está morto! Beleza, Cope! Crassias está indo para cima aí. Lá para dentro. Parou um alarme. Tem que vir na mão. Não pode fazer barulho. Apesar que não adianta muita coisa não. Não tem que fazer barulho. E aquele lugar. Não sei saber o que é. Eles estão vindo! Eles estão vindo! Oh! Jesus! Ele está vindo. Ele está vindo. Olhe! Reloadado! Estou bem em cima deles. Reloadado! Então, galera. Estou tentando trazer o máximo aqui. Para não usar nada. 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 Que bom! Quem está disponível? Vamos lá! Para não usar nada. . Everyone in here! Get me out of here! Hey! Nobody! Watch where you shoot me! Nice. You shoot me again and I will drop you. Weapons over here! Ammo here! Reloading! Hey! Ammo here! Alright! Listen! Where's the remedy? Where's the remedy? Where's the remedy? I didn't get the remedy. Where's the door? Back down the stairs! That's better. Girl, you got to learn to shoot. Reloading! Reloading! I hope not there is any witcher here. I think that's a bad thing. I think there is a bad thing here. The black guy can talk about boomer, charger... Or that girl who's burping around the face. But... There's no bad thing that's a witcher here. Besides being a bad thing, he's not a bad thing. But he's not a bad thing. مش. Thank you kindly, ma'am. Cadê os caras pra mostrar o caminho aí, por que... o caminho eu não sei nada? Tem uns porquinhos e nem eles. Reloading! Podemos não nos atacarmos? Reloading! Reloading! Ahn... Não sei, que estranho ali, ó. Tentando sair rápido e não consegui. Tô sem o kit médico, não só eu, o outro carinho também, tá? Vamos lá, pessoal, vamos lá! Vamos lá! Entremos aqui na sala segunda. Ei, vamos lá! Vou pegar aqui o... Kit Meltzer. Aqui o munição, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Matei... 7 infectados. Também jogando já na metade do jogo, assim fica feio. Nenhum Tunker Slayer ainda. Olha que maravilha! Vamos lá! E aí, Anderson, se eu não to enganar, tava no gameplay que eu tava jogando esse dias aí, que... Acabou vazando meu áudio aí, aí a galera tava até achando estranho. Eu não matei nenhum à Witcher ainda. Até porque eu só vi duas até agora. Eu fui três. Estou cansado de olhar para o cara desse cara Bem, confia-me, nessas partes ele é tão famoso como... Então vamos ver o que tem de arma boa aqui Para o presidente Realmente? Porque ele parece um assalto Vamos pegar a famosa AK-47 Que não é a faca maluca Eu tenho essas pilhas Vim sozinho e não espero ninguém E eu, como sempre, perdi Olha que legal aqui, joguinho fácil para não faltar Vim sozinho, uma coisa de lembrar de mim Vamos lá, essa aqui, por enquanto ainda é forte fácil O que que está fazendo parada? Vamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou guardar isso aqui, para quando alguém sai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou te dar um abraço Ajuda! 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 Reload! Reload! Eu tenho um aqui! Ajuda! 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 Come on! On your feet! Cadê o outro lado? É o outro lado. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O cara não morre! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se vemos no próximo vídeo! Falou! Vamos lá! 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 Vamos lá!